Essa é a última vez Um babaca que babando por você Chego a essa conclusão Mas não consigo te esquecer Se eu pudesse eu te arrancava Do meu peito e dava uns tapas Apertava na garganta Da saudade que me mata Pensei em você, fico mal A paixão é um punhal Que o meu coração regaça Se eu pudesse eu te xingava Te mandava ter que ver Por suas juras quebradas Mandava quebrar você Mas estou apaixonado Com o coração aguado Rastejando por você Essa é das mais choradas do Brasil Deve estar em outra praia Ancora ou na outra paixão Pra você não me interessa Se eu fiquei em suas mãos Eu sou só mais um babaca Que babando por você Chego a essa conclusão Mas não consigo te esquecer Se eu pudesse eu te arrancava Do meu peito e dava uns tapas Apertava na garganta Da saudade que me mata Pensei em você, fico mal A paixão é um punhal Que o meu coração regaça Se eu pudesse eu te xingava Te mandava ter que ver Por suas juras quebradas Mandava quebrar você Mas estou apaixonado Com o coração aguado Rastejando por você Se eu pudesse eu te arrancava Do meu peito e dava uns tapas Apertava na garganta Da saudade que me mata Pensei em você, fico mal A paixão é um punhal Que o meu coração regaça Se eu pudesse eu te xingava Te mandava ter que ver Por suas juras quebradas Mandava quebrar você Mas estou apaixonado Com o coração aguado Rastejando por você